Oi gente, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem. Primeiramente eu quero agradecer a todos os inscritos do meu canal, aos novos inscritos, às pessoas que me acompanham no Facebook. Um beijo no coração de vocês. Vocês são mais do que especiais para mim e assim eu não me sinto tão sozinha com meu marido viajando, eu podendo conversar com vocês. Sempre tem alguém lá para conversar no Facebook. Toda vez que eu entro no YouTube que eu vejo comentário lá, que eu respondo, eu me sinto muito bem. Então muito obrigada mesmo por assistir, por me acompanhar, por estar aí do outro lado, tá bom? E divulguem os meus vídeos se vocês gostaram, porque pode ajudar outras pessoas também em algumas dúvidas que elas possam estar tendo e não encontrando respostas, como eu cheguei nos vídeos através de amigas que compartilhavam e eu assistia. E aí decidi gravar também e tá sendo muito bom para mim, tá me fazendo muito bem. Então vamos ao que importa, o assunto de hoje. Hoje eu vou falar sobre a importância do ácido fólico na vida de nós tentantes. Eu vou estar olhando aqui para baixo porque eu anotei algumas coisas, então quando eu olhar para baixo é o que eu estou lendo, tá? Vamos começar. O ácido fólico, para quem não sabe, né? É uma vitamina do complexo B, presente no espinafre, aspargo, brócolis, vegetais de folhas verdes escuras, fígado, frutas cítricas e a gema do ovo, tá? A deficiência do ácido fólico na mamãe pode causar uma má formação do tubo neural do bebê, que este se forma nas primeiras quatro semanas de gestação. Bem no iniciozinho, nas primeiras quatro semanas de gestação é onde se forma o tubo neural do bebê, tá ok? Ele se desenvolverá para a formação do cérebro e da medula espinhal do bebê. Ele é o sistema nervoso primitivo do feto, o primeiro a se formar. Por isso que é tão importante que a mulher que deseja engravidar, né? Iniciar a ingestão do ácido fólico pelo menos três meses antes das tentativas, né? Porque quando chegar o positivo, o corpo da mamãe já estará preparado, já estará preparado para dar as vitaminas necessárias para o seu bebê. E deve-se continuar a tomar o ácido fólico por pelo menos três meses após o positivo. Isso irá prevenir mais da metade das chances do bebê de vir a ter, né? De vir a apresentar. A anencefalia, que é quando o bebê possui, quando o bebê não possui metade ou todo o cérebro. Quando o bebê tem ausência de cérebro ou uma parte dele que não se formou. Então, quando o bebê não possui metade ou ausência total do cérebro é o nome de anencefalia, tá? E levando à morte, que nenhum bebê sobrevive com isso. Ou espinha bífida, que é a exposição da medula espinhal. Quando o bebê nasce com a medula espinhal exposta, o nome é espinha bífida, para quem não sabe. Isso é extremamente importante, muito importante mesmo. É claro que as mulheres que já têm genética ou já tem pessoas na família que já teve esse tipo de coisa no bebê, elas precisam ter um pouco mais da dose normal, né? Que os médicos indicam. Então, é bom sempre conversar com o médico que você sabe a respeito disso, porque ele vai te orientar direitinho a quantidade que você deve tomar, você que já tem o histórico e você que não tem histórico algum. Então, é sempre levar as coisas que você sabe para o médico, perguntar tudo direitinho e seguir as orientações dele, que é mais importante. Gente, só a alimentação não oferece a quantidade suficiente de ácido fólico para a mulher, pois o cozimento dos alimentos diminui a ação das vitaminas, tá? A quantidade indicada pela Organização Mundial de Saúde e defendida pelos médicos é de 0,4 mg por dia, que isso equivale a um comprimido de ácido fólico por dia. O ácido fólico também previne outras alterações, como doenças do coração, do trato urinário e fissura lábio-palatina. Sabe, já ouviu falar? Fissura lábio-palatina quando o bebê nasce com aquele, isso aqui é colado aqui? Então, esse é o nome, fissura lábio-palatina. E para a mamãe, vem aí para a gente, tinha coisas aqui, isso aqui, por exemplo, eu não sabia. A vitamina traz benefícios como prevenir as doenças cardíacas da mamãe e certos tipos de câncer. Esses dois eu não sabia. E ela previne também a anemia. A anemia eu já sabia que ela prevenia, mas doenças cardíacas e alguns tipos de câncer. Isso eu não sabia, foi novidade para mim. Portanto, se você, assim como eu, ainda não teve seu positivo e toma o ácido fólico há alguns anos, há uns dois anos ou mais de três anos, então não se preocupe, tá? Porque o ácido fólico não vai trazer problema algum para você, ele só vai te trazer benefícios. Então, não se preocupe em você estar tomando, né? Se você estiver tomando há algum tempo e, ah, porque eu estou tomando esse ácido fólico, não me serve de nada, que você não saiba, né? Então, agora você já sabe que o ácido fólico é uma vitamina e é boa tanto para a gente quanto para o bebê, não vai fazer mal algum se a gente continuar tomando o nosso ácido fólico. Eu tomo meu ácido fólico já há mais de dois anos, o tempo que eu estou tentando, sei o que está acontecendo hoje, trava a língua. Então, não tem problema algum, só nos traz benefícios, tá? Fica aí a dica, eu li isso daqui, achei interessante e vim trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado e que eu possa ter desvendado alguma curiosidade de você aí do outro lado, que não sabia alguma coisa sobre o ácido fólico ou tinha dúvida se você continuava a tomar o ácido fólico, mesmo se o seu positivo ainda não chegou. Então, não se preocupa, tomo o ácido fólico, eu tomo meu toda noite, sempre antes de dormir eu tomo. Não me faz mal algum, tipo, eu também não esqueço, eu não sou das pessoas que esquecem de tomar remédio. Então, eu não esqueço de tomar e eu estou tomando, não tem problema algum. A médica também já me falou e agora olhando isso, então, a certeza absoluta que não vai te fazer mal algum, só vai te trazer benefícios, tá? Fica a dica, um beijo para você, espero que tenham gostado do vídeo e espero que vocês estejam sempre aí do outro lado me assistindo, tá? Muito obrigada. Para quem quiser se inscrever no meu Facebook, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e o meu Instagram também, tá? Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!